Nesta segunda, sorteio da cena acumulada, ao vivo, direto de Brasília, nesta segunda, nove da manhã. Tudo que você lê aqui, você aprende aqui. Manual de redação e estilo do Globo. Você vai conhecer os instrumentos fundamentais para quem quer e precisa escrever bem. As exigências de um texto, alternativas de estilo, normas gramaticais, concordância, ortografia, tudo com exemplos práticos. Fruto do trabalho, da experiência dos profissionais que fazem o mais completo e dinâmico jornal brasileiro. Manual de redação e estilo do Globo. Só podia ser da Globo, claro. E só eu sem ela, quem sou eu? E só lá por ela, quando ligar. Diz que eu não vi fogão de lenha e uma leite na varanda. Fiquei louco, que coisa gostosa. É o amor. O melhor do sertanejo. Em discos, fitas e compactos e discos, só o livre. Festival Primavera. Sua noite em clima de cinema. Terça, Charles Johnson. Um homem declarando guerra para provar sua inocência. O Vingador. Quarta, uma mulher violentada. A procura de justiça. Sonhos destruídos. Quinta, Jeff Bridges. Ken Basinger. Procurados pela polícia. Jurados de morte pela máfia. Nadine. Um amor à prova de balas. Sexta, Christopher Reeve. Um jornalista apostando a vida por um furo de reportagem. Malandros de Rua. Festival Primavera. A partir desta feita, 11h15 da noite.